Mais fiação caída aqui, ou quase caída, entre a rua Patrocínio e a rua Luiz Barreto. E tem mais para cá, o fio aqui está pendurado, certo? Olha só o que fizeram aqui, o fio está pendurado, tá? E tem mais essa fiação aqui, que eu acho que é continuação, né? Aí, esperamos uma solicitação resolvida para o povo aqui.